Olha aí, nosso drone chegou. Essas imagens já são do novo drone que a gente adquiriu. DJI Mini 3 Pro. Profissional, pessoal. Imagens profissionais. Chega no finalzinho do dia. Ainda não configurei as imagens ainda, tudo direitinho. Pra ficar melhor ainda do que já tá aí. Olha essa imagem, pessoal. Hoje, 26 de abril de 2024. Ponte de Xambioá, Tocantins, divisa com São Geraldo, Araguaia, Pará, na BR-153. Finalzinho do dia aqui, eu vim gravar. Fazer logo o teste com o drone. No finalzinho desse vídeo, eu vou tá mostrando o drone chegando aí. Tudo direitinho, as etapas, as parcerias que a gente teve aí. Eu tô colocando o nome de todos que já ajudaram o nosso canal, que vem ajudando com o Pix. Pra nós comprar o drone. Compramos mais esse drone aí. Esse é o Mini 3 Pro. Olha, já movimentaram a quarta viga e estão organizando pra movimentar a quinta. Semana decisiva é agora. Essa outra aqui vai entrar. Já vão colocar essa viga amanhã aqui no lugar. Eles vão colocar essa viga. E aí, vão começar a colocar as prelagens. Acredito que só vai mais uma semana pra deixar isso aqui tudo pronto. Ó, concretadinho. Hoje é 26, então nós temos 8 dias, 6, pra terminar isso aqui. Reta final da Ponte de Xambioá, divisa com São Geraldo, Araguaia, Pará, BR-153. Vou ter informações das estradas de acesso pra vocês no próximo vídeo. A gente vai falar todos os detalhes, tudo que tá acontecendo aqui do lado de São Geraldo, do lado de Xambioá, os bastidores. Muita informação, pessoal. Fiquem ligados aí no próximo vídeo que vai vir aqui pelo canal. Xambioá, notícias e turismo. Segue nossas redes sociais no Instagram, no TikTok. Olha a estrada de acesso aqui do lado de São Geraldo. Olha, uma grande movimentação. Alô, Vinícius Soares. De veículos todos os dias. Mandar um alôzão aqui pro Vinícius Soares, lá do Porto da Balsa. Nossa, a minha tia, Sarlinha Rocha, tá fazendo aniversário agora sábado. Aqui de longe a gente tá acompanhando a cabeceira da ponte, do lado de São Geraldo do Araguaia, Pará. Eles tão organizando o guincho elétrico. E ao mesmo tempo a equipe tá organizando pra movimentar a última viga. Rio Araguaia, olha o tamanho dessa ponte, pessoal. 1.727 metros, 44 pilares distante um do outro, 37 metros. Quando vocês estão vendo as imagens aí, eu quero agradecer aos nossos seguidores que ajudaram nosso canal com o Pix. Principalmente agora nessa reta final pra comprar o drone. Todos, muito obrigado desde o início. Nossos seguidores, eu quero agradecer ao Marcos Ridão de Londrina, Paraná. O Ayrton Oliveira de Moraes. O Jackson Nunes de Oliveira. O Jurandir Eugênio da Silva de Contagem, Minas Gerais. Ao José Mendes Justino. Jurandir Barreto de Moraes. Ao William Pedroso. Jorge Rodrigues de Souza, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ao Soriano Santos Torres. Obrigado a Roberto Antônio Escrutaz. F. Glautomação de Barueri, São Paulo. A Dona Maria Dias Ventura, de Brasília, Cidade Satélite de Águas Claras. Ao engenheiro Davi Neve, da Scala e Construtora, em São Paulo, capital. Obrigado a Casa e Loja Comercial Limitada, em São Paulo. Seu Getúlio João Esteve, de Londrina, Paraná. Ao Toca Vasconcelos, de Londrina. De Monte Alegre, Pará. No Pará. Ao Paulo Nascimento de Jatair Goiás. Eles estão aqui, nesse momento, esticando os cabos. Olha que eles estão puxando eles aí. O último trabalho. Eles vão colocar a forma e concretar. Depois disso aí. Amanhã pela manhã eles fazem isso. Eu acredito que é tarde. Já pode movimentar essa viga. Mandar uma alôzão também. A Alta Elétrica do Serginho, além do Pará. Já já a gente retorna com mais imagens. Acompanhe aí. Esse é o novo drone. Você vai ver várias imagens aí. Vou mostrar a chegada dele. Chame lá no Tiz Turismo. Amanhã a gente faz um vídeo com mais detalhes. Com mais cuidado. E aí E aí E assim ficou pronto. E aí, de volta aqui no canteiro de obra, Júnior Soares, obrigado a cada um de vocês que ajudou nosso canal com Pix, que vai ajudando aí, porque a gente fez um compromisso pessoal, peguei um drone logo de profissional, ele é profissional, a imagem vocês vão estar vendo ainda, vou configurar as câmeras dele ainda para ficar melhor ainda, porque foi o primeiro voo, foi hoje, né, a gente passou, quebrou na segunda, né, o Mini 2, hoje é sexta, praticamente aí quatro dias sem dúvida. E aí, para vocês as imagens aqui pelo nosso canal Xabió Notícias e Turismo, finalizando o dia aqui do lado de São Geraldo, 26 de abril de 2024, olha, vocês que acompanham as imagens ali em cima, essa treliça vai ser movimentada amanhã, tá bom pessoal? Estão organizando ali os cabos de tensionamento dela, né, da viga, estão fazendo os testes lá, e vai concretar depois, colocar a forma, pode ser que eles façam de manhã e à tarde movimentem ela, vamos ver o que vai acontecer. Porque eles vão querer colocar as prelagens, já estão aqui empilhadas, olha a quantidade delas aqui, ó, as prelagens, mostrei saindo lá de Xabió para vocês, e essas prelagens vão ser colocadas ali, ó, vamos ver se eles vão concretar domingo ou segunda-feira, isso aí que vai ser rápido. Quando eles acabarem de colocar essas peças ali, vai ter uma semana rapidão aí, já de resultado final, ó, acabou, as vigas colocadinhas, aí eles vão colocar as prelagens em cima, depois colocar aquela lá, vão colocar as ferragens, naquele outro sábado, no máximo, eu tô botando o máximo, pessoal, porque o negócio tá rápido aqui, os homens são velozes e furiosos, vão acabar a ponte, 26 de abril de 2024, segue o nosso canal, o Xabió Antis Turismo, tô colocando o nome de todos que ajudam o nosso canal com piques, pedi pra vocês que continuarem ajudando nós, é pra nós pagar as parcelas deles, tem que comprar mais bateria, porque eles não vêm com a bateria completa, tem que comprar mais bateria, tô só com uma, e eu tenho que comprar mais bateria, pessoal, é o drone Mini 3 Pro que a gente comprou. Pessoal, nosso amigo do YouTube, acabou de chegar o nosso drone, eu quebrei o nosso Mini 2, dia 22, e aí a gente fez a campanha aí com vocês, acabou de chegar o nosso Mini 2, Mini 3 agora, esse aqui é o Mini 3 Pro, comprado na Sky Drone, aqui em Palmas, Tocantins, eu vou tá colocando o telefone de contato pra vocês tá acompanhando aí, tá vendo aí, Sky Drone, o endereço, direitinho, olha como é que eles embalam, pessoal, todo cuidado, tem um plástico bolho aqui, e ele manda um vídeo pra gente, mostrando como é que tá colocando tudo direitinho, fica ligado aí que a gente fez uma parceria com a Sky Drone, a gente tá com um equipamento profissional pra fazer imagem na horizontal e na vertical, eu vou abrir aqui, e vocês vão ver todos os detalhes, ó, Xambiolá Tocantins, nosso drone quebrou dia 22, e a gente conseguiu com a força de vocês aí, hoje, dia 26 de abril, ou seja, 4, 5 dias depois, que tá com o drone, graças a cada um de vocês, valeu, vamos abrir aqui o nosso drone, vamos ver aqui, novinho, obrigado a Sky Drone aí pelo trabalho bem feito, entrega rápida, entrega até no mesmo dia, saindo lá de Palmas, dependendo do horário que você vai comprar, você pode receber no mesmo dia, ó, rapidão, ele organiza, preço bom, obrigado a Sky Drone pela parceria, vamos abrindo aqui, vocês vão tá acompanhando. Olha aí, eu tirei a primeira camada de cobertura, ó, ó a quantidade de fita que foi colocada, uma caixinha, papel de folha, plástico bolha, né, abri novamente a outra caixa que ele colocou, vamos abrir aqui, obrigado a Sky Drone, olha aí, olha aqui, chega mais pra cá, mostra aí, olha como é que é bem embaladinho, plástico bolha, tudo direitinho, tudo bonitinho, olha aqui dentro, mostra aí, vamos tirar aqui de dentro, nosso drone nesse exato momento, hoje é 27 de abril de 2024, olha o drone. Olá pessoal, eu vou abrir o drone agora, viu, nem de preço possível, já abri, olha aqui, mostra aqui, olha como é que vem bonitinho pessoal, tem aqui, ó, uma proteção, ó, essa proteção pra abrir ele, ó, muito bonito, Mini 3 Pro, zero bala, obrigado a Sky Drone, aí, por esse grande acessório, vamos abrir o plástico pra mostrar pra vocês, ó, tá bem lacrado mesmo, só que tá difícil até de abrir, ó, vou abrir aqui. Muito bonito o drone, já tá olhando aqui, ó, Mini 3 Pro, olha que belezura pessoal, vem com o suportezinho do gimbal, olha as hélices deles, ele parece ser bem, é bem maior do que o Mini 2, liga, desliga aqui, eu vou abrir aqui as asas dele pra vocês acompanharem. Olha a asa dele aqui, ó, traseira, tô abrindo, Dianteira, opa, olha aí pessoal, tô abrindo as asas dele aqui, é a primeira vez que eu tô mexendo com o Mini 3, olha o tanto que é bonito, vou colocar aqui pra vocês, Sky Drones, muito bonito o acessório. Agora eu vou pegar, abrir a caixa aqui, ó, tem mais alguns kits, aqui de dentro, que eu acredito que vem, vamos abrir a caixa aqui pessoal, acompanha aí, 27 de abril de 2024. Vamos acompanhar aqui abrindo a caixa, tem os acessórios dele aqui, o manual, tem as hélices, o cabo do carregador, ó, tem um cabinho pra gente carregar ele, vários cabos, ó, Olha aí, ó, a quantidade de cabos que vem aqui, carregar duas elas, e vem o controle novinho, beleza? Olha aí pessoal, que bonito, tudo que tem aqui, ó, o esopor aqui dentro, ó, tudo bonitinho, todo protegido. Valeu, obrigado a Sky Drone, a gente vai fazer os testes aí, vamos ligar lá pra ele ensinar a gente a ativar o drone, valeu! Olá meus amigos, obrigado pelo drone, cada um de vocês, tô com um drone aqui novo, ó, a gente vai aprender, o funcionamento dele, ele tem uns sensores, ó, o tamanho da câmera dele, pra uma horizontal, uma vertical, ele é bem maior que o Mini, que eu tinha, né, o Mini 2, dá pra ver, olha a zero esse dele no tamanho, olha o controle novinho, a gente comprou, com a ajuda de vocês, e da Sky Drone, ó, nosso controle zero bala, a gente vai ativar ele, colocar pra carregar, vem a bateria dele aqui, ó, e a Sky Drone ainda mandou, pra nós, um brinde, que é o carregador, da bateria, que a gente vai utilizar aqui, ó, obrigado a Sky Drone pela parceria, do nosso canal de Xambuá Notícias Turim, vocês acompanhou, ó, novinho, chegou aqui, Sky Drone, pessoal, manutenção e venda de drones novos pra vocês aqui, em Palmas Tocantins, vou colocar o endereço e o telefone de contato, valeu! Tchau, tchau!